Mais de 1.500 caixas de cerveja que foram roubadas em Lavras foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, eles receberam informações de que o suposto caminhão com a carga roubada estaria se deslocando para Belo Horizonte. Bem, os militares então se deslocaram para a via expressa de Contagem e fizeram o cerco. O motorista do caminhão, no entanto, desobedeceu a ordem de parada e fugiu sentido a BR-040. Em determinado momento, ele parou o caminhão e fugiu a pé, segurando um objeto na linha da cintura. Pouco tempo depois, ele dispensou a arma, que era um revólver calibre .22. O homem foi preso e a polícia confirmou que a carga roubada estava dentro do caminhão, que era clonado. O motorista também tinha um mandado em aberto por tráfico de drogas.